Eu quero ver a mulherada no salão Com um disco na cabeça e latinha na mão Subindo na mesa, fazendo o rebolado Deixando a macharada com o cara de parado E nesse baile a gente vai a noite inteira Cair na brincadeira, o som do batidão E se puxando o pole e a moçada Rebolando e requebrando, olha a pegada dele Eu disse eu quero ver, eu quero ver ela rebolar Eu quero ver o que me acabei de virar Eu quero ver, eu quero ver ela rebolar Eu quero ver, nem que o forró pode falar Eu disse eu quero, eu quero ver, eu quero ver ela rebolando Eu quero ver, eu quero ver quem acabei de virar Eu quero ver, eu quero ver ela rebolar Eu quero ver, nem que o forró pode falar Olha que é pra fazer sucesso, é pra estourar de novo Levanta a galera, pra balançar o fogo Eu quero ver a mulherada no salão Com disco na cabeça e latinha na mão Subindo na mesa, fazendo o rebolado Deixando a macharada com o cara de parado E nesse baile a gente vai a noite inteira Cair na brincadeira, o som do batidão E se pujando o pole e a moçada rebolando E requebrando, olha a pegada dele Eu disse eu quero ver, eu quero ver ela rebolando Eu quero ver o que me acabei de virar Eu quero ver, eu quero ver ela rebolar Eu quero ver, nem que o forró pode falar Eu disse eu quero, eu quero ver, eu quero ver ela rebolando Eu quero ver o que me acabei de virar Eu quero ver, eu quero ver ela rebolar Eu quero ver, nem que o forró pode falar Vem balançando, vem balançando Alô minha galera, vamos balançar, brega show, chegando de novo Vamos balançando, quer sucesso, vem Porração, brega show, brega show O meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão, passava o dia olhando Vendeu parte do gado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do setão O meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão, passava o dia olhando Vendeu parte do gado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do setão E quando o véi ligou o som, a novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do véi baixou E desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, e pra matar o véi Desça novinha no paredão do vovô Olha do seu rebolado, a pressão do véi baixou Eu disse desça novinha, e pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do vovô Olha do seu rebolado, e a pressão do véi baixou Vem balançar O meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão passava o dia olhando Vendeu parte do gado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão O meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão passava o dia olhando Vendeu parte do gado pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão E quando o véio ligou o som a novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do véio baixou E desça a novinha, desça pra matar o véio Desça a novinha, desça pra matar o véio Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado e a pressão do véio baixou Eu disse desça a novinha, desça pra matar o véio Desça a novinha, desça pra matar o véio Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado e a pressão do véio baixou Eu disse desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado e a pressão do véi baixou Eu disse desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado, a pressão do vem baixou Vai, vai, vem mais dançando, dá um beijão de novo Frega a chuva, minha galera, vai no suí, vai no suí Vai pro sucesso, vai que a chuva é com nós, vem com nós E o vem dança, o vem dança, vai Frega a chuva, minha galera, vai no suí, vai no suí Olha que eu toco na cidade, meu velho balança, toco no povoado Meu velho balança, toco na rua do milho Meu velho balança, toco na rua de baixo Meu velho balança, toco na cidade Meu velho balança, toco no povoado Meu velho balança, toco na rua do milho Meu velho balança, toco na rua de baixo Meu velho balança E quando eu toco na beira da piscina O velho fica parado Passando a mão no bigode, olhando pras meninas O velho balança, toco na rua de baixo Meu velho balança, toco na rua do milho Meu velho balança, toco na rua de baixo Olha que eu toco na cidade E o véi balança, toco no povoado E o véi balança, toco na rua do meio E o véi balança, toco na rua de baixo E o véi balança, eu toco na cidade E o véi balança, toco no povoado E o véi balança, toco na rua do meio E o véi balança, toco na rua de baixo E o véi balança, quando eu toco na beira da piscina O véio fica parado Passando a mão no bigode e olhando pras meninas O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado E quando escuto meu pericado O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado E quando escuta o meu pericado Pernicado, pernicado Pernicado E não me entende não Bora balança que é que é suja, hein Quebra mamãe Batendo no paredão E o baterista tem que ter pegada Só foneira é boa e a guitarra é swingada E o meu baixista bota pressão Invejoso fica doido Na pegada da minha banda Toca no paredão e toca na saveiro Se duvidar toca em quarto de ponteiro Toca no celta na traseira do poça Se duvidar toca em traseiro de carroça Toca no paredão e toca na saveiro Se duvidar toca em quarto de ponteiro Toca no celta na traseira do poça Se duvidar toca em traseiro de carroça Bora lá Pega show viu pra minha galera Bora lançar que é sucesso Ramon C10 Olha se você não aguenta E a pressão da qualidade batendo no paredão Meu baterista tem que ter pegada Só foneira é boa e a guitarra é swingada O meu baixista bota pressão Invejoso fica doido Na pegada da minha banda Toca no paredão e toca na saveiro Se duvidar toca em quarto de ponteiro Toca no celta na traseira do poça Se duvidar toca em traseiro de carroça Toca no paredão e toca na saveiro Se duvidar toca em quarto de ponteiro Toca no celta na traseira do poça Se duvidar toca em traseiro de carroça É sucesso, é sucesso 7599146116 Toca no paredão e toca na saveiro Se duvida toca em quarto de ponteiro Toca no seta, na traseira do coça Se duvida toca em traseiro de carroça Toca no paredão e toca na saveiro Se duvida toca em quarto de ponteiro Toca no seta, na traseira do coça Se duvidar, toquei o traseiro de carroça Vamos lançar, vamos lançar, se ele estude Obrigada, foi abatido meu irmão Foi abatido, foi abatido meu, meu Puxa legal, é de gravador e uma parceria, meu Nossa, não prega, show, não prega, show Não vai lançar, não vai lançar Ramon C10 Olha que hoje eu vou sair, só vou tudo em madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Chego na balada, na maior hospitação Bebendo whisky, reggae, bom, cerveja de ritão Olha que hoje eu vou sair, só vou tudo em madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Chego na balada, na maior ostentação Bebendo whisky, reggae, bom, cerveja de ritão E as novinhas muito doidas vai descendo até o chão Até o chão com a mão no paredão E as novinhas muito doidas vai descendo até o chão E as novinhas muito doidas vai descendo até o chão E as novinhas muito doidas vai descendo até o chão Até o chão com a mão no paredão E as novinhas muito doidas vai descendo até o chão E as novinhas voir, bora hora Plagachão da batidão, a qualidade veedão Especa de dom, para as palavras无us ide Kong Bora, fora Olha que hoje eu vou sair, só vou tudo em madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Chego na balada, na maior ostentação Bebendo whisky, red e pum, cerveja de litão Olha que hoje eu vou sair, só vou tudo em madrugada Mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Chego na balada, na maior ostentação Bebendo whisky, red e pum, cerveja de litão E as novinhas muito turdas vai descendo até o chão, vai Até o chão, com a mão no paredão E as novinhas muito turdas vai descendo até o chão Até o chão, com a mão no paredão E as novinhas muito turdas, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinhas muito curta vai descendo até o chão Até o chão, com a mão no paredão Vai, quebra, 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 quebra Estourando em vez de um frio E as novinhas muito curta vai descendo até o chão Desce, 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 desce E as novinhas muito curta vai descendo até o chão Até o chão com a mão no paredão E as novinhas muito tuas vai descendo até o chão Até o chão com a mão no paredão Mas as novinhas muito tuas vai descendo até o chão Até o chão com a mão no paredão Olha a pegada, olha a pegada E se torta no paredão Bem mais sucesso pra minha galera, só balança, balança, vem, vem Forrozinho, brega, show, brega, show Invejoso fica falando, mas não sabe de nada Que o sucesso já tá grande, que já são patrocinadas E lá na minha rua, pegando a confusão Mulher casada com ciúmes procura satisfação Antigamente eram besteira danada Quando aparecia uma separada Antes era abandonada, elas não tinham ninguém Hoje ostenta porque pode, elas curtem porque tem Tão com tudo em cima, são as top do momento Todo mundo vem colhendo, mas finge que não tá vendo Tu quer entrar no grupo, no grupo da separada Se separa no papel, se não fica alienada Pior do que pimenta, por pior do que pimenta Com mulher separada, chega junto e arrebenta Tá pior do que pimenta, pior do que pimenta Com mulher separada, só pega quem aguenta Pior do que pimenta, pior do que pimenta Com mulher separada, chega junto e arrebenta Pior do que pimenta, pior do que pimenta Com mulher separada, só pega quem aguenta Invejoso fica falando, mas não sabe de nada Que o sucesso já tá grande, que já são patrocinadas Lá na minha rua, com grande confusão Com mulher casada, com ciúmes procura satisfação Antigamente eram besteira danada Quando aparecia uma separada Antes era abandonada, elas não tinham ninguém Hoje ostenta porque pode, elas curtem porque tem Tão com tudo em cima, são as top do momento Todo mundo fica olhando, mas finge que não tá vendo Tu quer entrar no grupo, no grupo da separada Se separa no papel, se não fica alienada Pior do que pimenta, pior do que pimenta Com mulher separada, chega junto e arrebenta Pior do que pimenta, pior do que pimenta Com mulher separada, só pega quem aguenta Pior do que pimenta, pior do que pimenta Com mulher separada, chega junto e arrebenta Pior do que pimenta, pior do que pimenta Com mulher separada Foi balança, esse é o hit da separada Fora balança, brega chão Que ela gosta mesmo, é de paredão ligado O cavalo, quatro de milho, desfila no meio do gado Tânia, ei, pra carro importado Prefere o meu cheveto e meu jupo cheio de barro O que ela gosta mesmo, é de paredão ligado O cavalo, quatro de milho, desfila no meio do gado Tânia, ei, pra carro importado Prefere o meu cheveto e meu jupo cheio de barro E essa nega é boa, essa nega é foda Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Vai! Para a mão se des! Bora, vaqueirinha! Chama! Chama! Isso é bregação viva, senhor! Chama, chama! O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quatro de milho, desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefere o meu jevete, meu jefe cheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quatro de milho, desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefere o meu jevete, meu jefe cheio de barro E essa mina é boa, essa mina é foda É bem dançando, ela é demais E essa mina é boa, essa mina é foda É bem dançando, ela é demais Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Chama, chama! É pra você dançar! Mais um sucesso! Essa é pra toda minha galera! Forzando brega, show, brega, show! Mais um amigo que se foi Ele deixou a gente pra depois O homem agora vai casar Deixou a farra pra se amarrar Mais um amigo que se foi Ele deixou a gente pra depois O homem agora vai casar Deixou a farra pra se amarrar Depois não venha reclamar Depois não venha reclamar O amigo virou PM, ele tá lascado Ele virou um pau mandado O amigo virou PM, ele tá lascado Ele virou um pau mandado O amigo virou PM, ele tá lascado Ele virou um pau mandado Mais um amigo que se foi, ele deixou a gente pra depois O homem agora vai casar, deixou a farra pra se amarrar Mais um amigo que se foi, ele deixou a gente pra depois O homem agora vai casar, deixou a farra pra se amarrar Depois não vem arredondar, depois não vem arredondar O homem que virou PM, ele tá lascado, ele virou um balandado O homem que virou PM, ele tá lascado, ele virou um balandado O homem que virou PM, ele tá lascado, ele virou um balandado Mais um amigo que se foi, ele deixou a gente pra depois O homem agora vai casar, deixou a farra pra se amarrar Mais um amigo que se foi, ele deixou a gente pra depois O homem agora vai casar, deixou a farra pra se amarrar Depois não vem arredondar, depois não vem arredondar O homem que virou PM, ele tá lascado, ele virou um balandado Tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim Até pra todo mundo, só não dá bola pra mim Vai, vai Essa mulher é ligeira, papai Bora, bora Pra cima Forroção, brega, show Brega, show É, eu não sou Chama, chama É, é Ramon C10 O pior segue é aquele que não quer ver Faz os amigos contagem, ele não quer saber O pior corner é o que não quer enxergar O pavor de perder e o medo de separar O pior segue é aquele que não quer ver Faz os amigos contagem, ele não quer saber O pior corner é o que não quer enxergar O pavor de perder e o medo de separar Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá assim Ela tá pra todo mundo, só não dá bola pra mim Ela tá assim Ela tá pra todo mundo, só não dá bola pra mim Quebra, quebra Essa mulher não é brinquedo não, meu filho O pior segue é aquele que não quer ver Faz os amigos contagem, ele não quer saber O pior corner é o que não quer enxergar O pavor de perder e o medo de separar O pior segue é aquele que não quer ver Faz os amigos contagem, ele não quer saber O pior corner é o que não quer enxergar O pavor de perder e o medo de separar Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim Ela tá pra todo mundo, só não dá bola pra mim Tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim Ela tá pra todo mundo, só não dá bola pra mim Vai! Quebra, quebra! É pra tocar nos paredões, estolou, estolou Chega de estúdio Aqui tem moral Bora, bora Olha que senta, senta O papai não aventa Desce, desce O papai não aventa Olha que senta, senta O papai não aventa Desce, desce O papai não aventa Desce, desce O papai não aventa Desce, desce O papai não aventa Ela foi criada Na malandragem E o que ela faz É sacanagem Ela foi criada Na malandragem E o que ela faz Meu irmão é sacanagem Não pode ouvir meu som Toca no paredão Ela dá uma espinada E vai até o chão Não pode ouvir meu som Toca no paredão Ela dá uma espinada E vai até o chão Eu disse Senta, senta, senta Vai novinha Que o papai não aventa Olha que rente Desce, desce Vai novinha Queenta, senta Ramon C10 Olha que senta, senta Vai novinha, senta, senta, senta Que o papai não aventa, olha que desce, desce Vai novinha, desce, desce, desce Que o papai enlouquece Ela foi criada na malandragem E o que ela faz, meu irmão, é sacanagem Ela foi criada na malandragem E o que ela faz, é sacanagem Não pode ouvir meu som, bater no paredão Que ela dá uma espinada e vai até o chão Não pode ouvir meu som, bater no paredão Que ela dá uma espinada e vai até o chão Agora senta, senta Vai novinha, senta, senta, senta Que o papai não aventa, olha que desce, desce Vai novinha, desce, desce, desce Que o papai enlouquece Olha que senta, senta Vai novinha, senta, senta Que o papai não aventa, olha que desce, desce Vai novinha, desce, desce, desce Que o papai enlouquece Vamos, vamos, vamos